Fala aí pessoal que segue meu canal, tudo bom com vocês? Sou o Danilo Lopes, criador de conteúdo aqui desse canal E no vídeo de hoje eu trago aqui o Expresso Guanabara 003 Trata-se de um Paradiso G7 New G7, né? DD1800 do serviço Glamour O serviço Glamour basicamente é o serviço leito da Guanabara Nomeado assim Vou começar um pouco aqui mostrando a cabine O banco, a poltrona do auxiliar O painel da máquina, Mercedes Benz O500 RSD Com o caminhão automático Só botõezinhos aqui Vou dar uns comandos na fera Vou alantar o top da Mercedes E vou mostrar um pouco da interna Porque daqui a pouco esse carro vai sair também Pra viagem, ele vai pra Fortaleza de 9 horas Aqui um pouco da interna dele Bem pessoal, mostrando um pouco aqui por dentro Eu mudei a câmera Pra poder ativar o flash e mostrar melhor pra vocês como é por dentro Esse veículo aqui Tem poltronas leito São 12 no piso de baixo Leito total Que conta com sistema de massageamento As poltronas de baixo São de massagem E essa daqui Que é a primeira É a poltrona de acesso A pessoa com deficiência Mobilidade reduzida Poltronas tops Marco Apollo Essa série New G7 Ficou muito boa Essas novas poltronas Aqui o banheiro Normal como você já sabe E agora vamos Lá em cima pra mostrar como é que é a máquina Voltando aqui Pra parte de cima Dá pra ver melhor Que o veículo ele é 100% leito É isso aí pessoal Com configuração glamour né Como eu disse Um leitão E ele conta com Essas poltronas muito boas Da Marco Apollo Aqui em cima são 39 lugares E lá embaixo tem mais 12 Pra vocês verem aqui O veículo eleito Geralmente são sempre Nessa configuração De três fileiras de banco Porque as poltronas São maiores Então Concupam mais espaço E vou mostrar aqui A reclinação total Pra vocês Bem pessoal Essa é a reclinação total Do veículo eleito Da Guanabara Viaje no conforto aí Pra Fortaleza Esse carro sai de 9 horas Como eu falei E vai Fazer uma excelente viagem Até Fortaleza Se Deus quiser Todos os passageiros Bem E satisfeitos Ele tem aqui Uma geladeirazinha Tem uma água Pra oferecer aos passageiros Ele conta com Sistema Wi-Fi E sistema de entretenimento Da Guanabara Por isso que você não Vem a telinha aqui Mas a Guanabara Tem um sistema De entretenimento Bacana Que mostra né Você com o celular Através do aplicativo Você entra E aproveita o serviço Para finalizar Dar uma volta no veículo Veículo 2020 As rodas não são De alumínio Muda de 0030 É o ano Teoricamente 2020 03 É a sequência dele Na empresa E esse é o Niu G7 Vão ver Tá cercado aqui Dos irmãos dele Mais velhos E é isso aí pessoal Terminar aqui O 360 Mostrando Esses detalhes Para vocês Mais nesse vídeo Ônibus Por todos os lados Rapidinho Leito Segundo O TT Mercedão O Niu G7 1800 DD Bem Se vocês Curtiram o vídeo Se vocês gostaram Dele Não esqueçam De deixar o like De compartilhar Com os amigos E de se inscreverem No canal Peço aí Essa ajuda de todos Para manter o engajamento E é isso aí pessoal Esse Foi mais um dos vídeos Da hashtag Ônibus Por todos os lados Espero que tenham gostado E Até uma próxima Valeu Tchau